Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não mata seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim e derrubou Meu amor, fiz a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento Todas as dores do mundo não ferem tão fundo quanto a sua usei Todas as dores do mundo não ferem tão fundo quanto a sua usei Já que me retalha me corta Quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta Não adianta voltar contra essa lembrança Eu sei que o meu coração não descansa E só vejo tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Me lembrando coisas que eram de nós dois Só quando a saudade dói em mim e tem dor Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento 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 Hoje eu vim te procurar, a saudade era de mar, mas E falar do meu amor, timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu, foco muito sem você Coração tá em pedaços, com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei contar amor, se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou do sonho, que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais, de falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu, sofro muito sem você Coração tá em pedaços, com vontade de te ver Por quê? Por que saiu assim da minha vida? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se me deixei faltar amor, se o meu beijo é sem seu amor, se não fui homem pra você Diga, que tudo não é todo um sonho, que o amor que te confonho, é pouco pra te convencer Diga, se me deixei faltar amor, se o meu beijo é sem seu amor, se não fui homem pra você Diga, que tudo não é todo um sonho, que o amor que te confonho, é pouco pra te convencer A noite bem-vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar com você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão Como eu te amo Como eu te amo Tanta paixão 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 Amém. Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo o seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Mas tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chão de gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Mais uma vez eu estou ali Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana é triste é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Corte de lua cheia na beira do mar Um coração na areia eu vou desenhar Só pra te mostrar Eu estou te amando Eu vou roubar um beijo Falar de amor A emoção e o desejo tem outro sabor E o calor da paixão Está me queimando Eu estou 100% apaixonado Olhos cor do céu Ravios de mel rosado Com gosto de pecado Quero acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Quero acender teu fogo, menina E te amar lucamente a noite inteira Quero acender teu fogo, menina No escuro, sob a luz das estrelas Quero acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fumeira Não tenha tanto medo, eu não vou te perder Menina, eu te prometo um novo amanhecer E ver nascer o sol em cada sorriso Me dá um abraço forte, sente no meu peito Coração que nunca bateu desse jeito Abre as portas do meu paraíso Vou apagar de vez as marcas do passado E viver o sonho como foi sonhado Tá sempre do seu lado Quero acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Quero acender teu fogo, menina E te amar lucamente a noite inteira Quero acender teu fogo, menina No escuro, sob a luz das estrelas Deixo acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Fogueira, ardeira, fogueira Dos teus cabelos, menina Que se derramam sobre o meu peito Quando a gente se amar Quero acender teu fogo, menina Quero bailar contigo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Eu não sei de onde vem Quem, esse amor que chega e domina Que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar, nesse olhar Nesse olhar, que o meu ilumina Vou, flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem, será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou, flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem, será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero O que eu quero é viver Você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos seus Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim Diz pra mim Se é você Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Fiz uma casinha branca Tá no pé da serra Pra nós vamos morar Fica perto da barranca Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu Vestido de algodão Quebra o meu chapéu Quero meu chapéu na testa Para rematar as coisas Do leitão Satisfeito vou levar Você de braços Atrás da processão Vou pro meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu Vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para rematar as coisas Do leitão Satisfeito vou levar Você de braços Atrás da processão Vou pro meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braços Atrás da processão Vou pro meu terno listrado Uma flor do lado Diga que você não vai embora E que essa vez é uma mentira Diga que você ainda me adora Diga que você ainda me adora E sem mim você não presta, desespera e quer morrer. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me presta mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me presta mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Diga que é de mim quem você gosta e faço parte do seu jogo. No fogo, diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo. Diga que mesmo em ti, me diga que esse amor é pra fazer. Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me presta mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me presta mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não me esqueci Toda noite a mesma coisa, eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada, vira pro lado, lado E eu na cama sofrendo, calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você Tem que um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, bem melhor que não tiveras E esse coração, não consegue se conter, ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe, para enfeitar de corais sua cintura Fazer silêncio de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Tem que um coração, dividido entre a esperança e a razão Tem um coração, bem melhor que não tiveras Esse coração, não consegue se conter, ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe, para enfeitar de corais sua cintura Fazer silêncio de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Cara a cara, beijo a beijo E viver Uma noite dentro de ti Cara a cara, beijo a beijo Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo Feito um cão sem dono Ai, 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 desprementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô levado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, hein, com o Robson-san A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga Pois a cada briga Obre um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente Daqui pra frente é melhor A gente toma juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separado É muito pior Eu te proponho fazermos O amor mais bonito De todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes E brigas pra quem Se é mais fácil dizer Te amo, te amo A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga Morre um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso Nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente toma juízo E olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separado É muito pior Eu te proponho fazermos O amor mais bonito De todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quem Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Amor de sonho e desejos Abraços e desejos Abraços e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra quem Brigas pra quem Se é mais fácil dizer Dois grandes amantes 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 Se emprestei meu paletó Pra se julgar E a chuva noce da Jair 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 Parecia a mesma cena Quando me conheci Tarde E nesse mesmo date Eu te perdi Tarde 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 E a chuva noce da Jair E a chuva noce da Jair Por acaso, por capricho do destino, te encontro novamente Eu sinto em você a doce amante, o mesmo amor de antigamente Olho no retrovisor do meu passado e me vejo te abraçando E no banco reclinado do presente, nossos partos se enxugando Eu ergui bandeira doce no momento, nós seguimos sem destino E prestei meu palindol pra se enxugar, que a chuva fosse dar caído Parecia a mesma cena de um passado, que voltava lentamente Eu gostei o mesmo carro em que um dia, nos amamos loucamente Não sou o primeiro a perder Não sou o primeiro a perder Não sou o único a chorar Nem vou tentar te esquecer, eu vou deixar a vida acontecer É que tinha mesmo que acabar Deixa a bebida me enganar Que você vai voltar pra mim Pedir desculpas eu não vou Eu sou um lado sem do nosso amor Se tem que ser então, que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração E ainda acredito em você Espera feito pouco perdão Deixa a bebida me enganar E você vai voltar pra mim E você vai voltar pra mim Pedir desculpas eu não vou Eu sou um lado sem do nosso amor Se tem que ser então, que seja assim É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração E ainda acredito em você Espera feito pouco perdão É você de lá e eu de cá Nesse jogo de perder ou ganhar Na verdade não importa saber Quem sou eu e quem é você É seu orgulho dizendo não Na cara desse meu coração E ainda acredito em você Espera feito pouco perdão Vem, madrugada amiga Vem fazer companhia Vem dizer que eu preciso Vem dizer que eu preciso Se pergunte contigo Tu me desse motivo Pra meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abraçoei e beijei Mas não acreditei Mas não acreditei Mas não acreditei Que estava amado As palavras vazias As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Pois eu penso calado Não é de mim Te humilhar assim Já esqueces Já esqueces Te envolver Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Já esqueces Momentos felizes Momentos felizes Momentos felizes O cigarro aos louco Os fechés tão loucos O teu olhar do meu As palavras não filha Sabe você, que eu quero sentir Te cumprir de carinho, te envolver em meus braços E depois de tudo, eu morrer de prazer Sabe você, que eu quero sentir Te cumprir de carinho, te envolver em meus braços E depois de tudo, eu morrer de prazer Sabe você, que eu quero sentir Te cumprir de carinho Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu me conheci Naquela noite fria, nos seus braços Meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não deixe em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o seu carinho Faz tanta falta o seu carinho Vivo sem vida Vivo sem vida Sem destino Sem destino Vivo sem vida Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby